MÚSICA 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 Como parabéns Começa a viver Começa a viver Começa a viver Jesus, Jesus, Salvador Outro final é o ar Todos os dias Quero ganhar Os maravilhosos Que me abriu Nosso abrigo Força e refugio ao Senhor Com todo o que eu sou Com todo o que eu sou Sempre de amor Amém 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 Te amo, meu Deus Me faleçarei Sempre te amarei Morar a bênção Por a cabeça Morar a bênção Morar a bênção Incomparável São suas confesas Amém Agora Anam É o Senhor Toda a terra Enclamos Poder, majestade O fulmurizal Rei Mocanhas de pós-terro Onde as mães são sombrios Onde eu vou Atenção 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 Amém